Olá, neste vídeo veremos a definição do Vronskyano de um conjunto de funções e a sua relação com o conceito de independência ou dependência linear deste conjunto de funções. Bom, antes de falarmos sobre independência ou dependência linear de funções, vamos relembrar algumas coisas sobre sistemas lineares de equações, equações matriciais determinantes e o que isso tem a ver com as soluções de um sistema linear. Imagine, por exemplo, um sistema linear com duas variáveis, dessa forma aí, é um sistema homogêneo do lado direito dessas equações, os termos que seriam independentes das variáveis são todos nulos. Esse sistema pode ser representado matricialmente desta forma, na qual temos uma matriz de coeficientes, vamos chamar ela aqui de m, uma matriz com as nossas variáveis, x1 e x2 no caso, e o lado direito da equação é o termo homogêneo, no caso, contendo apenas zeros. Então, em termos matriciais, temos isso aí, representando aquele sistema de equações lineares para x1 e x2. Uma peça fundamental na resolução deste sistema, na existência de soluções para este sistema, é o determinante da matriz m, que neste caso, vale menos 2. Uma vez que o determinante é diferente de zero, isso significa o seguinte, existe uma matriz inversa, denotada aqui por m índice menos 1, e, no caso, essa matriz inversa corresponde a essa daqui, e cuja principal propriedade é a que, ao ser multiplicada pela matriz original m, e tanto faz pela esquerda ou pela direita, o resultado é a matriz identidade. Se o determinante é diferente de zero, portanto, existe uma inversa, e isso tem uma consequência muito importante para esse tipo de equação. Considerando, novamente, a equação, podemos multiplicar cada membro desta equação pela esquerda, pela matriz inversa. No entanto, aqui, temos o produto da inversa de m por m, que resulta na matriz identidade. E, do lado direito desta equação, temos uma matriz, a matriz inversa, mas aqui poderia ser uma matriz qualquer até, multiplicando uma matriz nula. O resultado disso é uma matriz nula. Como consequência disso, temos que x é a matriz nula, ou seja, a única solução desse sistema é essa, é zerar x₁ e x₂, e essa solução é chamada de solução trivial. Vamos, agora, examinar um outro sistema de equações bem semelhante àquele, que pode ser escrito, portanto, de forma análoga em termos matriciais, como está escrito aí. No entanto, nesse caso, o determinante é igual a zero. Isso significa que não existe matriz inversa, não existe m índice menos 1. E isso acarreta na existência de uma infinidade de soluções para esse sistema de equações. Observe que o sistema de equações lineares representado ali matricialmente corresponde a esta equação e a esta outra equação. Porém, uma equação é múltipla da outra. Então, na verdade, podemos dizer que a segunda equação não acrescenta nenhuma informação sobre x₁ e x₂. Simplesmente repete a mesma informação contida na primeira equação. Esta primeira equação, no entanto, estabelece uma relação entre x₁ e x₂. E essa é a única condição que é exigida de x₁ e x₂ para que satisfaçam o sistema de equações. Dependendo do valor que você escolha para x₂, você vai ter um valor correspondente para x₁ que satisfaz aquela equação. Você pode escolher, por exemplo, x₂ igual a zero, que nos leva a x₁ igual a zero. Mas você pode escolher também outros valores para x₂. x₂ igual a 1 nos leva a x₁ igual a menos 2 e assim por diante. Qualquer valor que você escolha para x₂, acarreta num valor para x₁ que satisfaz a equação. Temos, portanto, assim, uma infinidade de possíveis soluções para esse sistema, além da solução trivial, além daquela primeira solução ali, que é fazer x₁ igual a zero e x₂ igual a zero. Resumindo, então, uma equação desta forma, na forma matricial, apresenta duas possibilidades. Ou o determinante de m é diferente de zero, ou então o determinante da matriz m é igual a zero. No primeiro caso, em que o determinante de m é diferente de zero, isso significa que existe uma matriz inversa. E como decorrência disso, o sistema possui uma única solução, a solução trivial. Ou seja, x igual a zero. A matriz x igual a matriz nula, ou seja, todos os elementos de x sendo iguais a zero. A outra possibilidade, determinante de m igual a zero, implica na inexistência de uma matriz inversa, o que acarreta, então, uma infinidade de possíveis soluções para essa equação. Ok, dito isso, então, podemos agora examinar a questão da independência ou dependência linear de funções. Imagine um conjunto de n funções, y₁, y₂ e assim por diante, até yₙ, todas elas definidas para x no mesmo intervalo, de a até b, digamos. Vamos a seguir montar uma equação com essas funções da seguinte forma. Uma combinação linear delas, com o coeficiente c₁, c₂, c₃ e assim por diante, até cₙ, sendo igual a zero. Nesta equação que estamos montando, as incógnitas são as constantes c₁, c₂ e cₙ. Eu me pergunto, quais são as possibilidades de escolha para esses coeficientes c₁, c₂ e cₙ, para satisfazer esta equação que eu estou montando com as minhas funções? Bom, uma possibilidade é sempre a solução trivial, ou seja, zerarmos todos os coeficientes de c₁ até cₙ. Podemos nos perguntar o seguinte, existiria outra solução além da solução trivial? Temos duas respostas possíveis. Uma é, não, não existe solução além da solução trivial. Neste caso, dizemos que as funções são linearmente independentes no intervalo de a até b. Ou seja, a única maneira de zerarmos desta equação aqui é zerarmos todos os coeficientes. A outra possibilidade é, sim, existem outras soluções além da solução trivial. Neste caso, as funções são ditas linearmente dependentes no intervalo de a até b. Ou seja, existem, sim, outras possibilidades para satisfazermos esta equação aqui, além de simplesmente zerarmos todos os coeficientes. Então, as expressões linearmente independentes ou linearmente dependentes se referem à existência ou não de outras soluções além da trivial para esta equação aqui. Se não existe outra solução além da trivial, linearmente independente. Se existe outra solução, linearmente dependente. Existe um critério para identificarmos se um conjunto de funções, de n funções, é linearmente independente ou não, quando essas funções são contínuas e deriváveis. Ou seja, são contínuas e as suas derivadas existem e são contínuas. Vamos examinar, em primeiro lugar, o caso de duas funções por simplicidade e, posteriormente, generalizarmos a discussão. Consideramos, então, duas funções, y1 e y2, definidas ambas para o mesmo intervalo, para x no intervalo de a até b. Considere, então, esta equação para elas. Uma combinação linear de y1 e y2 sendo igual a zero e os coeficientes dessa combinação sendo c1 e c2, respectivamente. y1 e y2 são conhecidas. Eu não conheço c1 e c2. c1 e c2 é que são as minhas incógnitas nesse caso. Como temos aqui duas incógnitas, c1 e c2, e temos apenas uma equação, não temos condições de tentar determinar nem c1 nem c2. precisamos de, pelo menos, uma outra equação. Uma vez que essas funções são contínuas e deriváveis, nós podemos, então, pensar em derivar essa equação. E aí obtemos esta segunda relação. E observe que, agora sim, temos duas equações para duas variáveis, c1 e c2. Temos aí alguma esperança de podermos discutir quais seriam as soluções, quais seriam os valores de c1 e c2 que virão a satisfazer esta equação. Em termos matriciais, podemos escrever este sistema de equações aqui, que deve ser visto como um sistema de equações para c1 e c2, desta maneira. Como discutimos anteriormente, é uma peça fundamental na discussão da existência de outras soluções, além da trivial, para este sistema, é o determinante dessa matriz de coeficientes. Este determinante aqui, neste contexto, ganha um nome especial de Vronskyano, em homenagem a Vronsky, matemático, definido desta forma. O Vronskyano de duas funções, y ou y2, é este determinante aqui, na qual, na primeira linha, temos as funções em questão e, na segunda linha, as suas derivadas primeiras. Aqui se aplica, então, aquela discussão que tivemos anteriormente. O Vronskyano, este determinante, pode ser diferente de zero ou igual a zero. Se ele for diferente de zero, isso significa que a única solução para este sistema aqui é zerarmos c1 e c2. ou seja, a única solução para este sistema é a solução trivial. Portanto, y1 e y2 são funções linearmente independentes neste intervalo, no intervalo considerado. No outro caso, com o Vronskyano igual a zero, isso significa que existe uma infinidade de soluções, além da trivial. Ou seja, y1 e y2 são funções linearmente dependentes neste intervalo. Passamos, então, ao caso de três funções, y1, y2 e y3, definidas, todas elas, no mesmo intervalo, x de a até b. Imagine uma equação com esta forma, uma combinação linear dessas três funções, com coeficientes c1, c2 e c3, igual a zero. Bom, para uma questão de consistência, se isso aqui for verdade, a derivada desta equação, derivando o lado esquerdo e o lado direito, também vai ser verdadeira. Portanto, esta relação entre as suas derivadas primeiras também vai ser verdadeira. Derivando, mais uma vez, obtemos esta relação, bem parecida, envolvendo as derivadas de segunda ordem, de y1, y2 e y3. Mas por que estamos fazendo isso, afinal? Bom, estamos olhando para aquela primeira equação, como já dissemos, como uma equação não para y1, y2 e y3. Essas são funções conhecidas. Consideramos esta equação como uma equação para c1, c2 e c3. No entanto, temos aí três incógnitas. E uma única equação. Precisamos de mais informações. Precisamos, na verdade, de mais duas equações para podermos tentar determinar se é um c2 e c3. E essas duas equações são obtidas, justamente derivando a primeira equação duas vezes, nesse caso. Temos aí, portanto, um sistema linear de equações para as incógnitas, c1, c2 e c3, que matricialmente pode ser representado assim. Observe a estrutura desta matriz aqui. O determinante desse sistema é o Vronskyano das três funções, y1, y2 e y3. Então, ele é definido dessa forma. Um determinante, onde na primeira linha temos as funções y1, y2 e y3. Na segunda linha, as derivadas primeiras dessas funções. E, na terceira e última linha, as derivadas segundas dessas funções. Novamente aqui, não importa, na verdade, o número de funções envolvidas, temos a mesma situação do caso de duas funções. Esse Vronskyano pode ser diferente de zero ou, então, igual a zero. Se ele for diferente de zero, isso significa que a única solução é a trivial. Nesse caso, zerarmos c1, c2 e c3. Ou seja, as funções y1, y2 e y3 são linearmente independentes no intervalo de a até b. Já no outro caso, Vronskyano igual a zero, isso significa que existe uma infinidade de soluções além da solução trivial. Ou seja, as funções y1, y2 e y3 são linearmente dependentes. Generalizando, então, para o caso de n funções, temos o seguinte. Nós vamos construir um sistema de n equações envolvendo a combinação linear dessas n funções e das suas derivadas, tanto as contas forem necessárias. No final das contas, o Vronskyano, o determinante deste sistema de equações, possuirá a seguinte estrutura. Na primeira linha, temos as n funções envolvidas. Na segunda linha, as suas derivadas de primeira ordem. E assim por diante. Até a última linha, a enésima linha, que conterá as derivadas de ordem n-1 de todas aquelas funções. Assim como nos casos de segunda e terceira ordem, temos as mesmas possibilidades. O Vronskyano pode ser diferente de zero ou, então, igual a zero. Se ele for diferente de zero, temos aí um conjunto de n funções linearmente independentes. Caso seja igual a zero, temos aí um conjunto de n funções linearmente dependentes. Bom, o motivo de eu estar falando em dependência ou independência linear de funções é o seguinte. Existe um teorema que se refere a equações lineares homogêneas de enésima ordem, ou seja, equações com essa estrutura aqui, que já vimos em vídeos anteriores, que afirma o seguinte. A solução geral deste tipo de equação consiste sempre em uma combinação linear de n funções. Vamos chamá-las aqui de V1, V2, e assim por diante, até Vn. n é a ordem da equação linear homogênea que estamos resolvendo. Mas, além de ser uma combinação linear, o teorema diz que essas funções são linearmente independentes, ou seja, o seu fronskiano é diferente de zero. Esse fato vai ser importante no tratamento das equações lineares não homogêneas que veremos no vídeo posterior. Só para repassar essa ideia, vamos mostrar alguns exemplos. Considere, por exemplo, esta equação aqui. A solução geral dela pode ser escrita assim, como uma combinação linear das funções exponencial de x e exponencial de menos x. portanto, no caso, V1 seria exponencial de x e V2 exponencial de menos x. O fronskiano dessas funções corresponde a esse determinante. Na primeira linha, as funções em questão, na segunda linha, as suas derivadas em relação a x. Calculando esse determinante, obtemos menos 2. Ou seja, o fronskiano é diferente de zero. para qualquer valor de x. É um valor constante. Isso significa dizer que essas funções são linearmente independentes para todo o real. Vamos a outro exemplo. Essa equação aqui, linear homogênea, ela admite como solução geral esta expressão aqui, uma combinação linear das exponenciais imaginárias de ix e menos ix. Portanto, aqui, V1 é a exponencial de ix e V2 a exponencial de menos ix. O fronskiano corresponde a esse determinante. Primeira linha, as funções. Segunda linha, as suas derivadas primeiras. temos, então, o seguinte, que resulta em, finalmente, sendo igual a menos 2i. Trata-se, portanto, de um Vonskiano diferente de zero para qualquer valor de x. Ou seja, as funções em questão, essas exponenciais aí, são linearmente independentes para todo x real. Podemos ainda considerar esta mesma equação com a sua solução escrita desta forma, em termos de cosseno x e seno de x. Já resolvemos essa equação anteriormente. Dei uma olhada lá no vídeo sobre resolução de equações lineares homogêneas. Vejo o vídeo de exemplos. Nesse caso, as funções em questão são cosseno de x e seno de x. E o vronskiano corresponde a esse determinante. Veja que, para essa discussão de independência linear ou dependência linear, não importa a ordem que você rotula as suas funções. O máximo que vai acontecer aqui é você trocar uma coluna com outra coluna. Isso vai, no máximo, trocar o sinal do determinante. Não vai alterar o fato dele ser diferente de zero ou igual a zero. Ok? Então, não importa a ordem. O que importa mesmo são que funções estão em jogo aqui. Então, na primeira linha, temos as funções na segunda linha, as derivadas primeiras. Esse vronskiano, então, equivale a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, ou seja, ele é igual a 1. Novamente, ele é diferente de zero. Isso significa que cosseno x e seno x são funções linearmente independentes para todo x real. E um último exemplo, este de terceira ordem. temos esta equação aqui. Você pode determinar a solução geral desta equação e descobrir que ela tem esta forma aqui de uma combinação linear da forma c1 mais c2x mais c3 vezes exponencial de x. Isso significa que é uma combinação linear dessas três funções. A função constante igual a 1, a função x e a função exponencial de x. Neste caso, então, o Ruanskyano vai ter a seguinte forma. Na primeira linha, as funções. Na segunda linha, as suas derivadas de primeira ordem. E na terceira linha, as derivadas de segunda ordem. Ou seja, as derivadas das funções da linha anterior. Neste caso, então, como se trata de um determinante de uma matriz triangular, ele é o produto dos elementos da diagonal. Então, simplesmente, exponencial de x. Exponencial de x é uma função real que nunca se anula. Portanto, Ruanskyano sempre é diferente de zero para qualquer valor de x. E com isso, podemos concluir que as funções em questão são linearmente independentes. Para finalizar, então, essa nossa discussão sobre dependência ou independência linear de funções, um último esclarecimento. Uma pergunta como essa é a função f de x igual a, digamos, x é linearmente independente ou linearmente dependente? Na verdade, essa pergunta não faz o menor sentido, porque a propriedade de independência ou dependência linear não se refere a uma função isoladamente, independente, mas sim a um conjunto de funções. Então, por exemplo, em conjunto de funções, a função constante 1 e a função x. O Ruanskyano corresponde a este determinante, cujo valor é 1, sendo, portanto, diferente de zero. Ou seja, este conjunto de funções, a função constante 1 e a função x, é um conjunto de funções linearmente independente. A denominação, o conceito, se refere ao conjunto, a uma certa relação, melhor dizendo, que existe entre os elementos, entre as funções que compõem este conjunto. Um outro exemplo, este outro conjunto de funções, que contém também a função x, mas, além dela, a função 2x. O seu Ruanskyano é dessa forma. Ele é equivalente a isto e, portanto, vale zero. Ou seja, as funções deste conjunto são linearmente dependentes. É uma relação que existe entre as funções que compõem este conjunto e não uma propriedade de cada uma dessas funções isoladamente. Ficamos por aqui. Até outro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri